Um dos livros que eu li, que me marcou até hoje, que ficou tatuado e ainda não saiu do sangue, é o Drive, do Daniel Pink, em Motivação 3.0. E ele tem uma frase emblemática lá, que aquela frase, ela mexe comigo. Existe um descompasso, existe uma divergência, existe uma distância entre o que a ciência sabe e o que o mundo dos negócios faz. E isso até hoje está... Eis, ele escreveu em 2009. Faz tempo? É 2023. Será que não é atual ainda? E aí conversa com a tua fala, é bonito falar, mas na prática... O que tu acha que existe isso? O que tu acha que muitos estudos não são aplicados à vida? Bom, eu podia falar disso durante muito tempo, mas eu vou resumir assim. Vou tentar fazer o histórico disso. Em 1712, 1712, Bernardo Mandeville escreveu um livro chamado A Fábula das Abelhas. Era um livro que foi escrito de uma forma irônica, era um cara meio satírico, assim, mas que mostrava cruamente, de uma forma nua e crua, a sociedade da época, a sociedade inglesa da época. Se você ler aquele livro com os olhos voltados para hoje, você vai ver que não mudou muito. O que é que nós temos hoje? Casas confortáveis, blusa elétrica, televisão, tecnologia, internet, mas o ser humano continuou o mesmo. Eu tenho um professor que falava isso, eu não lembro o nome dele, mas era... As épocas mudam e as pessoas não, ele falava. As épocas mudam e as pessoas não. O que é isso? Boa pergunta. Aí, em 1759, o Adam Smith, que é o pai da economia, escreveu N livros que são referências na área da economia, escreveu um livro chamado A Teoria dos Sentimentos Morais. A Teoria dos Sentimentos Morais, se você olhar hoje o que você fala em inteligência emocional, em neurociência aplicada à business, etc., fala lá no livro de 1759. Não evoluiu? Evoluiu? Evoluímos, claro. Daqui para fora. Internamente, nós continuamos no mesmo compasso. Claro que o nosso cérebro também absorveu muito mais informações, né? Naquela época não exigia internet e tal, não existia essa disseminação de informações que existe hoje. Mas, na essência, o ser humano continuou o mesmo.